Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires, na apresentação e edição. E ao meu lado está a Amanda Valentim, intérprete de Libras, que nos acompanha nas transmissões para as redes sociais da Prefeitura. A gente começa com os destaques desta edição. Primeiro mega feirão de empregos é amanhã. Participantes poderão ter reembolso da passagem do transporte público. Prefeitura apresenta Plano Municipal de Integridade. E ainda, sábado tem início a etapa urbana de vacinação antirrábica e festival de atletismo. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Uberlândia no ar pra você! Compromisso com a população. A Prefeitura de Uberlândia já conta com o Plano de Integridade. O documento foi apresentado na tarde de ontem no auditório Cícero Diniz, aqui no Centro Administrativo Municipal. O Plano Municipal de Integridade é uma importante etapa da implantação da Política de Governança Pública e Compliance de Uberlândia, que foi criada pelo Decreto Municipal 18.390, de dezembro de 2019. O objetivo é dar diretrizes para o fortalecimento de boas práticas que tornem o serviço público mais transparente e eficiente. Aqui, todos ganham, como destacou o prefeito Odelmo Leão em coletiva de imprensa. Eu acho que o principal ganho é da população de Uberlândia e do povo de Uberlândia. Gestão pública tem que ser transparente, clara e objetiva. Essa é a função do poder público. E também ganham os nossos servidores, porque trabalham em um ambiente, em uma casa, onde eles têm tranquilidade, um ambiente bom de trabalho e, logicamente, a possibilidade de crescimento da sua carreira. Então, eu acho que todos ganham com isso. O plano municipal de integridade foi desenvolvido pelo Comitê de Governança Pública da Prefeitura, o SEGOV, em parceria com a Rede Governança Brasil, que reúne voluntários para apoiar gestores na adoção de políticas de governança e compliance. O plano possui oito pilares para guiar as ações da Prefeitura, como explica o controlador-geral do município, Modesto Rabelo. O plano de integridade, ele parte da premissa que, com o tempo de trabalho ético e honesto, ele proporciona serviços mais eficientes à sociedade. O plano de integridade, ele contém de etapas para estruturar um ambiente que permita e que estimule a honestidade e que, se necessário, detecte e, se for o caso, também puna. Então, uma estrutura de treinamento, canais de denúncia e gestão de riscos daqueles trabalhos, daquelas situações que podem cometer a integridade. Você também pode conhecer o Plano Municipal de Integridade. Ele está disponível no portal da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação. Prefeitura promove mega feirão de emprego com acessibilidade e auxílio-transporte. São quase seis mil vagas disponibilizadas por mais de cem empresas em diversas áreas. O primeiro mega feirão de emprego acontece amanhã, sábado, a partir das oito horas da manhã. Nas últimas semanas, foi aberto o cadastro de candidatos, tanto no portal da Prefeitura, quanto em pontos fixos na Praça Tubal-Vilela e nos terminais Central Santa Luzia e Humuarama. Mas é possível também se cadastrar no dia. Uma equipe estará a postos para ajudar, inclusive, na elaboração de currículos. E para apoiar ainda mais os trabalhadores na busca por uma oportunidade de emprego, a Prefeitura de Uberlândia vai reembolsar o transporte público dos candidatos. Quem for à Arena Sabiazinho amanhã, receberá um cartão avulso com crédito de dois passes. Além disso, haverá suporte a candidatos com deficiência, incluindo a presença de tradutores de libras. Então não perca, o primeiro mega feirão de emprego é neste sábado, a partir das oito da manhã, na Arena Sabiazinho. Vamos agora a um rápido intervalo. E na volta, confira sobre o Festival de Atletismo. Tem muita empresa em Uberlândia procurando colaborador. E muita gente boa querendo trabalhar. Faltava só encontrar. E isso vai acontecer no mega feirão de empregos. Uma inovação da Prefeitura, com milhares de vagas, diversas empresas e profissões de todo tipo e faixa salarial. Tem vagas no comércio para o vendedor e para o gerente. Na saúde, na indústria, em serviços, na construção civil. Do pedreiro ao engenheiro. No agronegócio, tem de tudo. Para anunciar a vaga ou ser contratado, faça o cadastro no CIR. Que a gente faz NET, um mega feirão de empregos. É sábado no Sabiazinho e com transporte gratuito. Prefeitura de Uberlândia. Estamos de volta. Futel promove quinta edição do Festival de Atletismo. O evento esportivo é realizado em parceria com a Federação Mineira de Atletismo. E vai reunir crianças, adolescentes e adultos no SESI Gravatas. O quinto Festival de Atletismo é neste sábado, a partir das oito da manhã, no SESI Gravatas. Os interessados em participar podem se inscrever por meio de um formulário online. O link você encontra na matéria sobre o assunto que está na página da Futel. Entre as modalidades estão corrida, salto em distância e arremesso de peso. E ainda, além das medalhas, os competidores poderão utilizar as marcas obtidas durante o festival no ranking da Confederação Brasileira de Atletismo. O festival ainda conta com o apoio da Confederação, do Praia Clube e de Loterias Caixa. Atenção você que tem gato e cachorro de estimação. A Prefeitura de Uberlândia inicia neste sábado a etapa urbana da campanha de vacinação contra a raiva. Cerca de 75 mil animais devem ser imunizados em toda a cidade. Confira no portal da Prefeitura o cronograma de vacinação com os pontos fixos para levar o seu pet. E ontem foi dia de aperfeiçoamento dos jovens aprendizes que atuam na área administrativa das secretarias municipais. A Prefeitura de Uberlândia reuniu jovens da Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia, a ICASO, para uma palestra com a psicóloga clínica e organizacional Débora Lisboa. Os jovens participantes estão há oito meses nessa primeira experiência profissional. Bom, em setembro é o mês da visibilidade da comunidade surda. Em uma ação para marcar a data, a Rádio Nossa Cidade está contando com o apoio da Amanda Valentim. A Amanda é tradutora de Libras da Secretaria Municipal de Governo e Comunicação e desde segunda-feira agora nos auxilia nas transmissões do Nossa Cidade pelas redes sociais da Prefeitura. E hoje a Amanda topou bater um papo com a gente sobre esse trabalho e a importância das políticas inclusivas. Vai ser um desafio duplo, viu? Porque ela vai nos responder oralmente enquanto faz a tradução na língua brasileira de sinais. Bom, oi Amanda, pode falar, solte sua voz também. Oi, boa tarde. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Amanhã, inclusive, você vai estar no primeiro mega feirão de empregos da Prefeitura para ajudar nas entrevistas dos candidatos com deficiência auditiva. Como que está a expectativa de contribuir para mais essa importante política pública da Prefeitura? Bom, Uberlândia é a cidade mais acessível do Brasil e eu percebo a importância de a Prefeitura acessibilizar esse feirão porque nós temos um número muito grande de pessoas com deficiência de um modo geral dentro da cidade e abrir vagas e contribuir para que a contratação de fato venha incluindo as pessoas surdas, colocando intérprete sendo eu e outras pessoas, vai viabilizar demais a geração de renda para esse público que é tão complicado para eles conseguirem um emprego e com o suporte da Prefeitura isso vai se realizar com muito mais facilidade. E conta um pouquinho para a gente sobre a sua relação com a língua brasileira de sinais. Eu pratico Libras, eu estudo Libras desde os meus 11 anos, então faz parte de mim, é bem natural. A minha mãe também é intérprete, então a gente conversa em Libras dentro de casa também. A cultura surda é metade da minha vida, então é metade do meu DNA. Que legal, muito legal. E você tem alguma dica para quem quer aprender mais sobre Libras? Eu sugiro que essas pessoas, para começar, jamais desistam porque mesmo que pareça difícil, é sim, só que vale muito a pena. E os lugares aqui na cidade que eu sugiro que elas procurem, nós temos cursos de Libras na Associação dos Surdos, na UFU, no Conservatório, no CEMEP também, mas o principal é o quê? A praticar. Ter contato com pessoas surdas, com os amigos que saibam Libras, pesquisar, praticar todos os dias, porque assim como qualquer outra língua, se não praticar, esquece. Então, para fluência é necessário. Eu vou contar uma curiosidade. Essa semana eu fiquei muito contente, fui surpreendida pela Amanda, que me batizou com o símbolo de Libras. E aí ela me contou rapidamente, assim, como que é dado esse símbolo para as pessoas, né? Como que se chega ao símbolo que representa as pessoas. Será que, apesar do desafio de ter que falar e fazer os sinais, você consegue contar um pouquinho para os nossos ouvintes também? Quando uma pessoa ganha um sinal em Libras, é como se fosse um batismo, porque ela ganha um novo nome em forma de sinal. E esse sinal, ele precisa ser compatível com alguma característica da pessoa que seja imutável. porque, por exemplo, no caso do cabelo, se você corta ou troca a cor, aquela característica se perdeu e o sinal deixa de fazer sentido. Então, a gente escolheu um sinal que fosse compatível com uma característica física sua, que fosse fixa, no caso, a cor dos seus olhos e a primeira letra do seu nome. Apresenta para as pessoas o seu sinal. Ah, é. Olha só. Olha que desafio. Agora vou ter que fazer também. Que é o dedo indicador. E aí eu coloco o símbolo do D, né? Na altura dos meus olhos. E aí, é isso. Porque o seu olho é claro e ele vai ser eternamente dessa cor. Então, tá batizada. Tô batizada. Muito legal, não é mesmo? Então, olha, com essa conversa super bacana com a Amanda, nós encerramos aqui a edição desta sexta-feira. Agradecemos muito a sua audiência. Desejo para você um excelente fim de sexta-feira, final de semana. Boa sorte para o pessoal que vai participar do atletismo no final de semana, que vai lá tentar a sua vaga de emprego. Boa sorte para todo mundo. Essa é a Rádio Nossa Cidade. Responsável técnico Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.